A parte é melhor agotar ou que parar? A parte é melhor agotar ou que parar? Que até o meu coração, que não, que não se foram E que seu adiós dejo a meu coração sem primavera Que algo é por aí, de barriga Llorando sem poder me olvidar Alzándome a fiel em recordar seu juramento Perdão, perdão Não a quisiera lastimar Talvez, o que me conta é que a verdade Eu gostaria, mas eu não me lembro Que lindo! Bravo! Bravo! Não se sente, não se sente Não se sente, não se sente Não se sente Não se sente Dá a chora boa, dá a chora boa Que o meu coração, que não se sente E 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 o meu coração... A dúo? A dúo? A dúo! No me helpedo No me remindo E o meu coração, que não se sente Leia kaufen de dia! Muito obrigada, amigos.